O estudante atleta é sempre alguém que tem um espírito muito próprio de superação, porque está a fazer a sua carreira académica normal e para além disso está a praticar desporto, normalmente nestes casos já há desporto com um nível de competição elevado para os campeonatos nacionais universitários. Enfim, nós gostamos de ter estes atletas por várias razões, desde logo porque o desporto é uma escola da vida, faz parte da formação das pessoas, mas também é importante ter referências no desporto e estas equipas da Associação Académica de Coimbra que competem pela Universidade de Coimbra nos campeonatos nacionais universitários e até lá fora também, mais os mesmos de alto rendimento, que é o caso dos que vão aos mundiais, aos Jogos Olímpicos, são sempre vistos por toda a comunidade como exemplos de que é possível conjugar aquilo que é componente da formação universitária com a componente da formação humana e neste caso da prática do desporto, enfim, com todas as vantagens que isso traz para eles, mas também para a comunidade académica em geral, que são um orgulho para nós como a loja.